Pessoas que para serem atendidas precisam marcar às vezes três meses, seis meses para frente para ser atendido enquanto que o rico paga e é logo atendido imediatamente. Então são diferenças sociais devido à posição social, à posição financeira. Então isso é uma injustiça social. Devemos trabalhar para que haja o que? A inclusão social. Então todos terem um acesso melhor, mais fácil, ao mesmo tipo de educação, de saúde, de divertimento, de lazer. Ter aí todos acesso a ter uma estrada para poder passar, para ter aí nas suas casas um esgoto, ter aí um asfalto na porta de casa, ter aí um ônibus passando na porta de casa, ter aí um caminhão de lixo recolhendo lixo na porta de casa. Então tudo isso está aí incluído nessa ação social que deve ser feita para que todos possam ter os mesmos direitos. Ter os meus deveres, mas também ter os mesmos direitos. Então fala também aí de trabalho mal remunerado. Enquanto alguns ganham muito bem, outros praticamente não ganham nada. Alguns trabalham até pela comida só. Então existe essa diferença social muito grande. Existem pessoas muito ricas e existem pessoas muito pobres. Então tem que se trabalhar para que esses pobres não sejam tão pobres mais, melhorem de condição e de maneira também que os ricos possam retirar um pouco da sua riqueza para ajudar esses mais necessitados a saírem da miséria. Opressão dos ricos e poderosos. Então existe muito isso. As pessoas ficam muito ricas e começam a oprimir aqueles que são pobres. começam a explorar, a pagar salários irrisórios. Começam a não deixar que as pessoas tenham acesso às coisas que eles precisam, que são necessárias. Então é uma melhor saúde, uma melhor moradia, um veículo. Então as pessoas ficam prejudicadas. Parte número 2, leis acerca de crimes. Nós vamos ver aí, tópico 1, brigas, conflitos, lutas pessoais. Tópico 2, crimes capitais. Tópico 3, uma terra pura. Então tópico 1, brigas, conflitos, lutas pessoais. Êxodo 21, 18 e 19. Deus criou o homem, logo ele conhece bem a sua natureza. Para orientar o povo em casos de agressões e brigas, o Senhor determinou leis específicas. Na nova aliança, aqueles que já experimentaram o novo nascimento pelo Espírito Santo, João 3, 3, não devem se envolver em brigas, disputas e contendas, pois a palavra de Deus nos adverte. E ao servo do Senhor não convém contender, segundo Timóteo 2, 24. Na igreja de Corinto faltava comunhão fraterna, e em seu lugar havia disputas e contendas. Paulo denunciou e criticou duramente os corintos por esta falta. 1 Coríntios 6, de 1 a 11. Olha o que diz aí. Ouso algum de vós tendo algum negócio contra outro? Ir a juízo perante os injustos? E não perante os santos? Não sabeis vós que os santos vão te julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventuras indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiveres negócios em juízo, pertencentes a esta vida, ponte na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, ter desdemandas uns contra os outros. Porque não só fez antes a injustiça? Porque não só fez antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça, e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não vão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os levasos, nem os idólatas, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveres sido lavados, mas haveres sido santificados, mas haveres sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então Paulo exorta aqui os irmãos para que não entrem em disputas, em contendas, para que não andem levando uns aos outros aos tribunais, que são julgados por infiéis pessoas que nem da Igreja são. E ele diz então que essas causas que surgem entre os irmãos devem ser levadas à direção da Igreja para que seja resolvido. E pouco se faz isso hoje. Existem tantas contendas, tantas coisas que acontecem devido à falta da liderança da Igreja em resolver essas coisas. Então são pessoas que estão na liderança, mas não se comportam como liderança. Deveriam levar isso a juízo entre o povo de Deus e sua liderança, julgando essas causas e resolvendo essas causas. Desde que Deus enviou as leis para que Moisés transmitisse ao povo, desde esse tempo para cá, os líderes devem levar a juízo as causas que vão surgindo, sem haver necessidade de se levar a juízos infiéis ao povo do mundo para julgar essas coisas. E existem muitas coisas para serem julgadas, muitas coisas necessárias que precisam ser julgadas, que acontecem entre irmãos. Agora, o Paulo também ensina que é melhor ficar com dano, ou seja, é melhor sofrer o dano, é melhor se humilhar e deixar passar. Porque as pessoas, muitas vezes, ocorre aí que as pessoas levam prejuízos tremendos, principalmente financeiros, e não tem como reaver esse dinheiro, devido aos espertalhões que enriquecem as custas de darem prejuízo aos outros. E aí, como a igreja não assume a liderança disso, não assume o controle disso, o juízo dessas coisas, dessas causas, e a maioria dos crentes não quer levar isso à justiça comum, aos infiéis, então acaba ficando por isso mesmo, e muitos levam prejuízo. Mas Paulo diz, é melhor levar o prejuízo e ir para o céu. E um dia, aquele que deu prejuízo ao outro, será julgado por Deus. Então, todos esses conflitos aí, discussões, contentas, tudo se resolve dessa maneira. Sofra o dano, e deixo o outro para ser julgado por Deus. É a melhor maneira essa. Depois nós vemos aí, crimes capitais. Deus já havia ordenado no decálogo, não matarás. Na expressão, não matarás, o verbo hebraico exprime a ideia de matar dolosamente, perfidamente, por traição. Na antiga aliança, o sistema jurídico era bem tolerante com os transgressores. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Todavia, havia casos onde a morte era, na verdade, uma fatalidade. Pouco depois, Deus, em sua misericórdia e bondade, estabeleceu as cidades de refúgio para socorrer aqueles que cometessem homicídio involuntário, ou seja, morte acidental. Veja números 35, de 9 a 11. As cidades de refúgio apontavam para Jesus Cristo, nosso abrigo e socorro. Elas também serviam para evitar que as pessoas fizessem vingança com as próprias mãos. Então, de primeira mão, aí nessa época que foi dada essas leis, não haviam ainda cidades de refúgio. Então, era aí, olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão. Então, era assim que funcionava. Se alguém matasse, tinha que morrer. Então, era vida por outra vida. Diante de Deus, uma vida tinha que ser paga com outra vida. não tinha outro jeito. Então, as pessoas que matassem alguém imediatamente seriam mortas. Então, é assim que funcionava. Agora, depois, então, vieram as cidades de refúgio. Para que isso? Porque alguém poderia matar alguém acidentalmente. E os seus familiares vinham para matar essa pessoa, para vingar essa morte. Mas, eles não julgavam antes de matar a pessoa. Então, começaram a morrer muitas pessoas que eram, na verdade, inocentes. Não tiveram a intenção de matar outra pessoa. Então, imagine aí, alguém joga uma pedra para cima, essa pedra cai na cabeça de alguém. Morreu aquela pessoa, mas ela não teve a intenção de matar ninguém. Então, veja, a pessoa tem um boi. O boi é bravo, vai chifrar alguém. Aí, entrou alguém lá, passou pela cerca da pessoa, entrou lá dentro da fazenda da pessoa e esse boi matou a pessoa. Então, o dono da fazenda não pode ser morto por causa disso. Ele não controla o boi, ele não está lá olhando o boi. E o boi foi e matou outra pessoa. Então, são coisas que acontecem involuntariamente. acontece a morte de alguém, mas não foi da vontade desse alguém matar a outra pessoa. Nós temos leis hoje interessantes sobre, por exemplo, a bebida alcoólica. Quem anda embriagado, ele está colocando em risco a vida das outras pessoas. Ele está sabendo o que está fazendo. Se eu vou beber e vou dirigir, eu sei que eu vou colocar em risco a vida das pessoas que estão andando pelas ruas. Então, deve haver o que? Mais rigor com aqueles que bebem e vão dirigir. Então, as pessoas precisam ser mais responsabilizadas com leis mais severas a respeito do que fazem. Então, existe aí o matar alguém intencionalmente ou matar alguém que não seja intencional. Então, quando a pessoa matava que não era intencional, ele corria e entrava numa dessas cidades que existiam ali em Israel. Você veja aí, nós temos aí um estudo sobre isso, nós já fizemos um estudo sobre isso. Então, você veja aí o endereço, entre lá, veja direitinho como é que funcionava isso. E, então, a pessoa entrava numa dessas cidades e ali ele era julgado e se realmente ele matou, mas não foi intencional o que ele fez, ele ficava naquela cidade para livrá-lo de morrer nas mãos dos parentes daquela pessoa que ele matou. E ali ele só poderia sair livre quando ali o sumo sacerdote morresse. Então, haviam seis cidades aí designadas para isso. E como diante de Deus uma vida tinha que ser paga com outra vida, então, o que acontecia? Aquela pessoa ficava ali até que morresse o sumo sacerdote. Por quê? Quando o sumo sacerdote que era ali o representante de Deus naquele lugar, o máximo representante, então, quando ele morresse, aquela vida do sumo sacerdote, que era o quê? Ele trabalhava como um intercessor, né? Ele que daria a vida por aquela vida que foi perdida. Então, tudo isso é figura de Jesus Cristo. Jesus levou o nosso pecado sobre ele, morreu em nosso lugar. Então, veja só, o sumo sacerdote morria e a morte dele servia para pagar a morte daquela pessoa que morreu num acidente, uma coisa que a pessoa matou, mas sem intenção de matá-lo. Mas como? Uma vida tem que pagar outra vida, o que acontecia? O sub-sacerdote, quando morria, a sua vida pagava aquela vida que havia sido perdida. Assim também, nós tínhamos que morrer na cruz, estávamos condenados, mas Jesus morreu em nosso lugar, ele nos substituiu na cruz. Veja bem, às vezes na cidade tinha aí cem pessoas que tinham matado alguém acidentalmente, estavam lá esperando o sub-sacerdote morrer. Quando o sub-sacerdote morria, então ele liberava essas cem pessoas para voltar para casa, ninguém poderia matá-los. Então, estavam livres, perdoados, porque uma vida foi dada no lugar daquelas vidas que foram perdidas. Assim também, quando Jesus morreu na cruz, era uma pessoa só morrendo, mas morrendo em lugar de todos que estavam condenados a morrerem e serem levados ao inferno, à perdição eterna, ao lago de fogo, a viverem eternamente sem Deus, sem paz, sem salvação. Então, Jesus, um único sacrifício, uma única pessoa, morreu em lugar dos pecadores, de todos os pecadores. Glória a Deus!